O romancista Marco Luquezzi escreveu num de seus livros Todas as coisas se repetem eternamente com pequenas variações Grandes batalhas, amores sublimes, gestos esquecidos e crises políticas Nessa sucessão há encruzilhadas, bifurcações, momentos de escolha, abertos à esperança O Arquivo N foi buscar na história brasileira a coleção de crises políticas Momentos de instabilidade e rupturas institucionais desde Getúlio Vargas até os dias de hoje Divisões e discordâncias sempre dão origem a um novo dia E se os acontecimentos aparentemente se repetem, o entendimento que nós temos do país E das nossas instituições, esse se renova Como disse uma vez o então presidente Juscelino Kubitschek Creio na vitória final inexorável do Brasil como nação No dia 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas se matou com um tiro no peito em seu quarto no Palácio do Catete Do suicídio de Getúlio Vargas em agosto de 1954 Até a posse de Juscelino, em 31 de janeiro de 1956, o Brasil teve cinco presidentes da República E a crise é uma presença frequente na trajetória política do Brasil Sua morte foi o desfecho de uma dramática crise que colocou no centro do palco político Vargas E o jornalista Carlos Lacerda, símbolo e motor da oposição ao presidente A principal acusação oposicionista a Getúlio Vargas Era a de que ele pretendia implantar no país uma república sindicalista Inspirada nos métodos do ditador argentino Perón O principal articulador da república sindicalista seria João Goulart Colocado algum tempo antes no Ministério do Trabalho, mas já exonerado E o porta-voz da chamada república sindicalista Seria a cadeia de jornais Última Hora, fundada por Samuel Weiner O termômetro da crise estava em rápida subida no início da madrugada de 5 de agosto de 1954 Quando Lacerda, depois de mais uma conferência candente contra Getúlio Vargas Chegou diante de seu apartamento na rua Toneleiro, no bairro de Copacabana Dirigiu o carro o major da aeronáutica Rubens Florentino Vaz Amigo e eleitor de Lacerda De um carro estacionado na rua Paula Freitas Desceram dois homens e entraram pela rua Toneleiro Nesse momento a história brasileira começava a mudar de rumo 5 mil pessoas compareceram ao enterro do major Vaz As manifestações contra o governo cresciam À medida em que a guarda pessoal do presidente Ia sendo envolvida na trama O assassino e seus cúmplices foram presos um a um Até que no dia 18 chegou a vez de Gregório Fortunato Anjo Negro, chefe da guarda pessoal de Getúlio Composta de 83 homens Se você falasse antes que o Gita matava ninguém Eu não admito isso Eu não quero tocar mais no céu Foi 8 horas da manhã, aproximadamente Eu fui ao catete E me pus em contato com o presidente E tomado assim de uma grande irritação De uma grande dignação, de uma grande revolta Ele disse uma frase que eu guardo sempre Na minha memória Esse tiro que acertou o major Vaz Acertou-me também pelas costas Então, uma notícia dramática Emocionou até os corações mais frios Suicidara-se o presidente Getúlio Vargas Dando à crise um desfecho inesperado e pungente Quando essa notícia é divulgada pelas rádios A população, de um momento para o outro, vira E se comove com essa notícia E passa a acusar as pessoas que seriam as responsáveis Pela morte do pai dos pobres Assumiu, então, com o suicídio Assumiu o vice-presidente Café Filho No ano seguinte houve eleições presidenciais E foi eleito o candidato Juscelino Kubitschek Do PSD, tendo como vice João Goulart Do Partido Trabalhista Brasileiro A famosa dobradinha PSD-PTB Aproxima-se o carro que conduz os senhores Juscelino Kubitschek e João Goulart Bem como os chefes dos gabinetes civil e militar da presidência Senhor Álvaro Lins e General Nelson de Mello E havia uma enorme resistência contra JK Porque se entendia que ele iria trazer de volta Uma espécie de herdeiro político do getulismo Iria trazer de volta tudo o que os inimigos de Getúlio Quiseram e conseguiram deixar para trás Por meio da pressão que fizeram contra Getúlio E que o levaram ao suicídio O povo brasileiro decidiu tomar em suas mãos A grande empresa de sua libertação econômica E da plena afirmação de sua capacidade civilizadora O que eu diria é que JK governou todo o tempo Com o desafio de se manter no poder Com o desafio de não despertar a fúria do leão As forças armadas contra ele Porque havia uma diferença entre parte do poder militar E a própria história de JK tinha ligação com o varguismo Eu acho que o Juscelino, como político, houve vezes em que ele também sonhou Entendeu? E não deu tão certo para a trajetória dele Juscelino se despede do governo no auge da popularidade Cumpriu o mandato até o último dia E passa o poder para um adversário Jânio Quadros, da UDN JK tinha uma certeza que logo depois se transformaria numa ilusão A democracia no Brasil estava definitivamente consolidada Jânio da Silva Quadros Talvez o mais polêmico personagem da história política brasileira Ele foi o último presidente eleito no Brasil antes da ditadura militar Chegou à presidência da república a bordo de uma votação espetacular Mas renunciou ao cargo em apenas sete meses Deixou o país perplexo De um grande fenômeno eleitoral Se transformou sem aviso prévio no pivô de uma crise política gravíssima O motivo da renúncia jamais foi esclarecido inteiramente Só se sabe que ela abriu caminho para uma crise que teria reflexos décadas seguintes É preciso primeiro considerar que Jânio Quadros assume a presidência da república No momento de crise Esgota-se o processo de crescimento brasileiro dos anos 50 E ele é eleito no pico da crise Por sinal, em processo de crise, larvadas, as oposições via de regra assumem o poder E o Jânio era oposição a toda a política e a temática dos anos 50 Há 30 anos, do palanque montado em frente ao então Ministério da Guerra Na esplanada dos ministérios O presidente Jânio compareceu ao seu último compromisso oficial Passou em revista a tropa formada em honra ao dia do soldado E voltou ao palácio Eu cumpri Todos os deveres até o último Compareci as comemorações, decorei as bandeiras nacionais Ouvi um discurso magnífico Sério Conciso, grave Do ministro Denis Despedi-me dos presentes Ouvindo o hino nacional voltado para a banda Como se impõe Só se ouve o hino nacional voltado para os que o estão executando E mais adiante Uma hora depois, duas horas depois Digamos, dez e meia, onze horas Ruídos todos no meu gabinete E examinado o quadro Eu decidi pela renúncia Renunciou a Deodoro da Fonseca Renunciou a Rui Barbosa Renunciou a Getúlio Vargas De maneira que eu estou muito bem acompanhado em um país no qual não se renuncia a nada A renúncia do Jânio Quadros talvez seja uma das causas mais esquecidas da implantação do regime militar A renúncia do Jânio Quadros, inclusive, ela não é propriamente, digamos, uma crise institucional Assim como o suicídio de Vargas não foi Mas o que veio depois foi O Congresso Nacional foi notificado e disse muito bem Renunciou, fazer o que, lamentamos Poucos meses depois de ter tomado posse O Jânio Quadros, nesse episódio que nunca se explicou muito bem Renunciou O Congresso tomou ciência e deveria assumir o vice-presidente Que, no entanto, estava em viagem ao exterior, na China Assumiu, portanto, o presidente da Câmara, Ranieri Masili E na expectativa de que João Goulart, o vice, viesse para o Brasil para tomar posse Mas os ministros militares E aí vem a crise Os ministros militares dizem não Não queremos que o vice-presidente volte Porque João Goulart era visto como comunista, como esquerdista E os ministros militares dizem que era absolutamente inconveniente o seu retorno ao Brasil para tomar posse Aí pronto, vira uma crise Como assim? Não pode Ou seja, pela força das armas Os ministros militares queriam impedir a posse O cumprimento da Constituição, a posse do vice Então aí se estabeleceu uma enorme celeuma Foi preciso uma série de coisas Primeiro, o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola Estabeleceu uma campanha muito famosa Conhecida como Rede da Legalidade Uma campanha que advogava o óbvio No impedimento do presidente, assumiu o vice Para os militares linha dura O presidente João Goulart personificava a ameaça comunista Jango queria mudar o país Em defesa de uma ampla reforma agrária e mudanças na Constituição O presidente reuniu milhares de pessoas em um comício na Central do Brasil, no Rio de Janeiro A oposição respondeu com a marcha da Família com Deus pela Liberdade, em São Paulo No Rio de Janeiro, o Cabo Anselmo comandou uma rebelião contra punições aos marinheiros Era a segunda quebra na hierarquia militar em seis meses Jango ficou ao lado dos rebeldes Os militares decidiram Dariam o golpe na primeira semana de abril Mas a marcha dos militares que queriam o poder foi antecipada E partiu de uma cidade no interior de Minas Gerais Essa é uma ruptura institucional Talvez a mais grave da história brasileira Certamente um dos eventos mais importantes da história recente do Brasil Na medida, inclusive, em que ela contou com o apoio de setores da sociedade brasileira No dia 31 de março de 64, João Goulart viveu a solidão de quem estava na presidência Mas já tinha perdido o poder Bom, e também João Goulart foi vítima Seu governo foi vítima de uma das maiores campanhas de desestabilização Patrocinada não só pelos empresários brasileiros, mas também pelo governo norte-americano Como isso hoje está abundantemente demonstrado Em 1968, milhares de pessoas foram às ruas pedir o fim do regime militar O general Costa e Silva, que havia substituído o Castelo Branco na presidência do país Reagiu Baixou o ato institucional número 5 O mais duro de todos O mais 5 foi um instrumento de endurecimento da ditadura militar Uma radicalização Já vinha desde o golpe de 64 Uma ala mais radical dos militares, chamado linha dura Demandando a reabertura do processo de punições, de cassações Suspensão de direitos políticos Eles estavam insatisfeitos com as punições que foram feitas em 64 e 65 E demandavam a reabertura dessa temporada de punições Conseguiram isso em 68, dezembro de 68 O Brasil retomava o processo democrático Muitas mãos ajudaram a desenhar e a concretizar Um movimento que mudou a história do nosso país Mas um nome precisa ser lembrado O do doutor Tancredo Neves Ele não pôde conduzir a transição democrática como todos previam Mas o país que surgiu dessa transição Mostrou-se à altura dele E consolidou o que mais se desejava A democracia É o povo que chama a si A condução dos destinos da pátria É o povo que chama para si A reivindicação dos seus direitos Usurpados, espulhados e espesinhados Viva o Brasil! Viva! Eu me lembro o dia em que Tancredo Neves foi internado Eu estava ao lado de uma grande historiadora brasileira E nós só nos olhamos e falamos Esse país está muito azarado Uma coisa assim de louco Depois de todos aqueles anos da ditadura E ter essa coisa da doença do Tancredo Depois nós tivemos a campanha das diretas Que foi uma campanha também linda, maravilhosa Pedindo as eleições diretas Mobilizou milhões de pessoas pelo Brasil afora Mas que culminou no colégio eleitoral Justamente onde pelo menos saiu vitorioso O Tancredo Neves Que no entanto morre Doutor Tancredo Dizem, né? A frase não é minha Serviu ao país, politicamente, até para morrer Foi um momento de comoção nacional A doença e a morte de Tancredo Prometo manter Defender e cumprir a Constituição Observar as leis Promover o bem geral E sustentar A união A integridade E a independência do Brasil Ao longo de seu governo Sarney enfrentaria mais de 9 mil greves Buscando sempre o caminho do diálogo Os previdenciários aproveitaram a vida do presidente José Sarney É uma missa aqui na igreja da Candelária Para fazer uma manifestação diante da igreja Mas aqui na praça eles já encontraram outros manifestantes Da fundação das pioneiras sociais Em greve há 32 dias Depois chegou mais um grupo De funcionários do Banco do Brasil Manifestantes com faixas e cartazes contra o governo Bloqueavam a saída do passo imperial Os manifestantes gritavam palavras de ordem contra o governo A polícia militar usou os carros para proteger os ônibus da comitiva Onde estavam o presidente, o governador Moreira Franco Ministros e convidados Os soldados tentaram evitar a aproximação dos manifestantes Houve muita confusão e correria Um grupo conseguiu se aproximar dos ônibus Outros manifestantes se aproveitaram da confusão Para tirar pedras nos ônibus da comitiva do presidente Até o outro dia Fernando Collor de Mello foi o primeiro presidente eleito pelo voto direto Depois da ditadura militar de 64 Ele representava a juventude, a renovação Mas governou o Brasil apenas por 1.020 dias Cumpriu apenas a metade do mandato Assumiu no dia 15 de março de 1990 E governou até o dia 29 de setembro de 92 Depois de muitas denúncias, muitos escândalos O Brasil, unido Descobriu que poderia tirar o presidente da república do poder Na lei e na ordem Outra coisa frustrante, né? Mas outro capítulo frustrante dessa história recente É um período também cheio de simbolismo Assumiu o vice, como a Constituição mandava E acabou havendo uma composição Inclusive com o Congresso E com o olhar simpático da sociedade Que acabou conduzindo Também a uma solução Para a questão econômica Ou pelo menos uma solução parcial Que foi o nascimento do plano real, né? No governo Itamar Franco Digo o presidente Fernando Henrique, né? Depois que seria eleito Inclusive com base no próprio plano real Foi ministro da Fazenda, né? Os astrólogos criaram o nome de inferno astral Para esse período Para o presidente da república Os últimos dias tiveram uma estranha coincidência Foram muitos os aborrecimentos Um depois do outro Mesmo que os astros não tenham nada com isso Marcha do sem terra invade Brasília Na luta pela reforma agrária Uma semana depois Derrota na votação da reforma administrativa E agora, depois de enfrentar liminares Manifestações e tumultos em todo o país A venda da Vale do Rio Doce foi suspensa Mesmo assim, o presidente Fernando Henrique Não perde o bom humor Essa questão das privatizações Assim como do suposto modelo neoliberal Você sabe, eu acho que isso é uma coisa Mais ou menos inexorável Nós queremos a PMQI Comandante Companheiros e companheiras Não vamos nos desesperar É a turina É que é demais Entra na rua Desperdendo a vista atrás Grande momento A passagem Esse é o símbolo Da passagem do poder A entrega da faixa presidencial Lula recebe os cumprimentos De dona Ruth Cardoso Agora do vice Marco Maciel Foi aqui neste prédio Na sede dos Correios em Brasília Que teve início o maior escândalo político Dos oito anos do governo Lula Sem saber que estava sendo gravado O então chefe de departamento De contratações da estatal Maurício Marinho Foi flagrado recebendo Três mil reais em espécie O vídeo foi parar Nas mãos da imprensa Em maio de 2005 E o escândalo foi parar Nas manchetes A prática desse crime De formação de quadrilha Por pessoas que usam Terno e gravata Ela Traz Um desassossego Que é ainda maior Há uma crise E as hipóteses de solução Estão encaminhadas Agora que o Brasil Teve um empobrecimento enorme De lideranças políticas Eu não tenho nenhuma dúvida Há líderes políticos relevantes E importantes Sim Há inclusive líderes Que eu admiro Mas são muito poucos Continuo um otimista Com relação ao Brasil Com os pés no chão Consciente das dificuldades enormes Consciente do Do como o povo está sofrendo E o país está sangrando Mas a Como dizia Antônio Maria Brasileiro Profissão Esperança E o país está sofrendo E o país está sofrendo O povo não quer que a democracia E já pediu uma palavra escrita É a negocia É a negocia É a negocia É a negocia